Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Lives Aleatória, sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu trago para vocês o jogo Elevator Action Returns de 1994, conhecido também como Elevator Action 2, a continuação do clássico lançado em 1983 pela Taito. Esse jogo de agora é lançado pela Taito F3, que faz parte de uma sequência de 3 arcades da Taito muito bem feitos, com muitos jogos bons, jogos de boa qualidade e com boa trilha sonora. Então esse é o Taito F3, que tem jogos como Bubble Bubble 2, Pop and Pop, Ride and Fight, Twin Cobra, Space Invaders 95, Arkanoid Returns, Darius Gaiden, Puzzle Bob 2, 3 e 4, entre outros, tá bom? Esse jogo eu gostei bastante, ele é muito interessante, você fica bem, como é que se diz? Me fugiu a palavra aqui, mas você fica bem dentro do jogo, sabe? Ele é muito interessante, nós não vamos zerar, obviamente, esse jogo deve ser bastante comprido, mas vamos jogar um pouquinho para vocês estarem conhecendo, tá bom? O som dele é um pouquinho baixo também, não tem como a gente estar aumentando mais, né? Um jogo muito bem feito, né? Para 1994. Essa versão aqui é de 95, né? Deve ter alguma atualização, como costumava ocorrer. Acho que eu consegui aumentar um pouquinho o áudio aqui, eu não consigo saber, mas vocês já estão sabendo, certo? Então vamos lá. Vai dar umas travadinhas, vai dar para jogar numa boa, tá? Tá falando aqui eu, né? Porque em off não dá travadinha nenhuma. Dá para... Para vocês assistirem aí numa boa. E se escolhem armas, quer dizer, é na sorte. Não, agora faz parte, né? Olha lá. Não, não. Não, não, não. Tem que entrar ali naquela Pra tá pegando alguma coisa ali Pra poder tá Ó, tem vida ali Tem umas outras fases que os caras Eles atiram Abaixados Tem uma coisa, ele disse que tem bomba aqui Como é que faz? Da hora, né? Da hora, né? Nossa, velho Puta, essa aqui é uma partezinha meio Complicado Uma sorte, né? Se na hora que eu tô saindo o cara tá atirando Ferrou-se E se subir no elevador Pegar fogo, né? Tem que ir pra porta ali, ó Precisa escorrer aqui, né? Mas já fui embora Eu pensei que precisa de uma outra Entradinha ali Ah, esse aqui é bem difícil Você vê, esse jogo aqui Parece que também teve versão pra... Super Nintendo... É, Super Nintendo não Perdão Pra Sega Saturn, né? E a primeira versão do jogo Lá de 83 Também Teve versão pra vários consoles, né? Digo, coletâneas, né? Acho que também teve versão pra consoles Eu lembro coletânea Que teve pra... Pra Xbox Coisa assim, né? Nossa, olha o míssil Nossa, atravessa tudo o bagulho O que foi, né? Não, não é? Não. Olha aí, volta... Ah... Não. Que bagulho explode se eu sair fora E aí, velho Tira metade do meu sangue, cara. Ah, mano, devia ter procurado o sanguinho lá embaixo, né? Não vou deixar ninguém atirar, peraí. Aí, velho. Não vou deixar ninguém atirar. Cara, número 1, quem tiver sacando a arma, é esse o cara que tem que ser atingido. Ah, ele morre lá. Toma, vai. É isso aí, é isso aí. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Adeus, amigo. Aqui tem alguma vida, alguma coisa. Olha, tem um tiro na cara, né? Ah, life. Bebidinha, né? Bomba, não sei se eu já bomba. Algum botão que não tá configurado aqui, não dá pra sair, né? Se não zoa tudo jogo, começa do zero. Ah, não sei o que salvar, né? Ah, 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 nossa. Olha o que eu fiz por uma vida, eu morri por uma vida, né? Nossa, velho, preciso sair daqui. Olha. Vamos, pelo menos. Ah, tá. Tem um na parede. Quando acabar essa fase aqui, eu vou ver esse negócio da bomba aí. Nossa, não vi o cara. Nossa, não vi o cara. Ah, não vi o cara. Olha só. Ai, é o cara da bomba aí? Ah, não vi o cara. Não vi o cara aí. Olha só. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí mega também. E aí 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 Ah, garoto. É, esse não deu pra escapar. Nossa, velho. Olha isso. Alguma bomba aqui. O cara fica só passando de carrinho. Nossa, cara. Os dois ficando mais ferrados. É, mas é assim, né? Tem que aumentar a dificuldade, né? Só que com todas as fases iguais, né? Oh, mano, eu fui... Nossa, o que foi que eu fiz, velho? Agora tem tudo aqui, né? Agora que morreu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha isso aqui Nossa de vida Ah mano, olha a altura que o cara caiu, morreu Aqui também morre Aqui que tá a vida no meio dos escombros Não tá, não Tá, tá, tá Tá, tá, tá Nossa, que zoado Droga, ele é a vida Se ferrar, meu Agora eu consigo, eu consigo tudo Agora que eu morri eu consigo tudo Morreu Qualquer altura Vai falar, mas tem que continuar de infinito, né Ainda assim, né, meu Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Nossa, fiquei aqui, morando, né? Nossa, fiquei aqui, morando, né? Tá, 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 tá O que é isso? 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 O que é isso, cara? Pô, eu quero ver o cara no vaso, olha lá É algo inédito pra mim Muita sala pra entrar aqui, hein? Ah, não me conformo com isso, cara O que é isso? O que é isso? Quero ponto O que é isso? 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 É isso, gente, muito obrigado, um abraço, até a próxima e tchau!